Problematônico já vai começar Pênico Pênico Inclusive imagino que vocês Enfim, não só se tornaram referência no assunto Mas vocês tem agora um guarda-chuva De vários outros podcasts que Se utilizam do espaço de vocês Mas como é que foi essa expansão? Como é que foi essa expansão? Cara, a gente percebeu que Tinha um cenário a ser Criado, né, eu acho que O Flow demonstrou que esse formato Vai funcionar não só pra gente Esse negócio que funcionou lá nos Estados Unidos E eu acho que A gente sentiu que era o nosso papel Acelerar esse Movimento, entendeu? Porque como a gente sendo meio que o líder do movimento Um movimento gigantesco O líder do movimento é cada vez Se sai melhor, a gente tem mais influência Então a gente nem ganha nada com eles Tipo, tem o Master do Zé Graça e do Vinheteiro Tem o Pó de Pá com o Mítico E com o Igão E a gente não ganha nenhuma participação Não tem o aluguelzinho Não aluga, é tudo na faixa Eles, claro, vão se mudar agora no final do ano E aí eles vão seguir o projeto por conta deles Porque a gente sente que a gente fez o nosso papel Por agora já existe o programa deles O Vinheteiro casou com a professorinha Helena Filha da puta Sumiu daqui Ele veio pra cá, aquele filha da mãe Pegou a professorinha Helena Mexeu na sua gaveta Pegou a professorinha Helena Levou a professorinha Helena pra lá Bonitinha a professora Vocês conhecem ou não? Não, meiga A professorinha, ele trabalhava aqui Aí pegou Agora vai casar com a professorinha Helena E foi embora E reproduziu O mais impressionante é o Vinheteiro pegar alguém Pegou a professorinha Helena Levou daqui Ele foi pego na verdade Levou daqui Entendi Foi pego Um dia a gente conversando Ele falou assim Caramba, como é que vocês fazem com as mulheres Sem pagar? Tá apaixonado Ele era um romântico Tá apaixonado pela professora Helena Ele é um galante Na verdade é um galanteador Ele não pegava antes de fazer o curso do Borzino Depois Sim Depois Você quer mais? Posso fazer uma colocação? Eu tenho Tem uma parada de vocês também Que são os cortes do flow Tem também aqui, né Que é um de rende pra cacete E o jornalismo opinativo Ou o entretenimento Quando você dá a opinião As pessoas gostam Quem é o cara mais mau caráter da internet Pra gente colocar aqui no nosso corte do programa Pânico Por favor Eu só porque é um clássico Eu vou citar o Felipe Neto Claro É, porque é um clássico Mas eu nem acho que ele seja tão mau caráter mesmo Só que todos os momentos que eu tive alguma relação com ele Algum atrito? É, eu senti que ele não foi um cara muito... Correto Você sentiu que ele foi um mau caráter Mas já trocou a ideia com o cara fora Meio que os caras que ficam na picuinha Eu não gosto de gente que fica na picuinha, tá ligado? O cara que fica tentando te minar uma outra pessoa Porque não gosta dela Eu acho... Tem meio manipulador, você tá querendo dizer? Tem negócio de patrocínio, não teve? É, teve essa parada A gente já era patrocinado por uma empresa Que era associada ao Felipe Neto E eu zoei ele no Twitter A Monarque Não, não era uma outra Não vou falar assim Porque eu acho que... Só pra não dar... Atrapalhar o cara Pra empresa e tal O Felipe Neto descobriu Eu zoei ele E ele foi lá Com o dono dessa empresa Falou, corte agora Tipo, não falou corte agora Mas estou muito bravo Eu não achei que você... Pediu a sua cabeça Pediu a cabeça Tipo... X9zinho Tem muito aqui na emissora X9 Aqui o que tem de pé de cabeça É que a gente é arregão A gente não fala o nome A gente tem medo É, eu lembro de umas polêmicas ali Com o programa da Morning Show Que rolou Não, aqui a cabeça Vão rolar O negócio é... Já rolaram e rolam O negócio é vir aqui Faz o programa E vai embora rapidinho Quem que eu acho que é o... É, um cara assim Que servem os caras da internet Ah, o canalha? Uma decepção Cara, uma decepção É uma boa É uma boa Pra não ser canalha Eu fiquei meio decepcionado Com uma atitude Que o Whindersson Teve esses dias aí Ah, lá Um lance do... O Monarque Quando a gente conversou Com a Joyce Hasselman A gente estava falando Sobre o Nordeste E sobre a dependência Que supostamente O Nordeste teria Dos impostos do Sudeste Pra se manter e tal E nesse papo Eu tava calado Eu tava no canto E ele tava trocando ideia Com a Joyce Sobre o potencial humano Das pessoas Dos nordestinos e tal E o Monarque passou Cara, um tempão Defendendo Falando que, pô Que o nordestino Se viraria Se não existisse o Brasil Tá ligado? Ele ia dar o jeito dele Se não tivesse as amarras Se não tivesse o peso e tal E a Joyce tava Pensava o contrário e tal Eles estavam trocando ideia Aí pegaram uma... Trecho Um trecho Que o Monarque basicamente Ele fala que Ah, eu entendo Que o Nordeste... Eu concordo que No trecho ela fala Que os impostos Eles, a maioria Tipo Dos impostos Reacadados no Sul Eles são divididos Proporcionalmente Pros estados do Nordeste Isso é um fato E aí eu tava concordando Com esse fato E aí nisso Ficou parecendo Aí cortaram isso Se eu tivesse falando Que o Nordeste Não se desenvolve sozinho Que ele é dependente Do Sudeste Entendi Como um povo ali Não a estrutura estatal Sabe? E aí tiraram de contexto Aí o Whindersson Ouviu esse trecho Falou Vou defender o meu povo Exato Só que o Whindersson Só que o Whindersson Ele tá na internet Há muitos anos Ele já sofreu muito ataque E etc E ele sabe Pô, não é possível Que ele não sabe Que o programa tem Sei lá No mínimo Uma hora Uma hora e meia Sabe? Era ver os Dois minutos anteriores A gente sempre elogia o Whindersson Isso que ficou assim Meia assim Porra, tá ligado? A gente sempre deu O maior crédito moral Pro cara E na primeira parada O cara nem se dá O trabalho de ver O contexto todo Mas deixa eu falar Uma coisa pra você Monark Os cara não tem paciência De ficar duas horas Ouvindo nada Esse é que é o negócio Aí o cara tira uma frase Bota ali O cara que quer defender O Whindersson falou Pô, vou defender Mas os conterrâneos Pô, os nordestinos Ele pegou aquela Nem ouviu a porra Do negócio Os negros nem ouve É que nem o pânico Tem duas horas A gente faz coisas legais Não sei o que A merda É o que aparece O cara tira 15 segundos E bota no teu rabo E aí você fala Filha da mãe Tanta coisa boa Que nós fizemos Tanta informação Que a gente deu Então, bicho Foda-se Quer fazer faz Todo mundo quer sair Muito como um boy Também, né Tem isso, né De ser apropriado Um discurso na internet Rola muito Pra levantar uma bandeira E falar Cara, ó aqui Ó como eu sou legal E agora que vocês estão no top Se prepare, hein Que agora é só madeirada É só madeirada É só nada Vai passar É só nada Vai ver como você faz É verdade Não vou, cara Não vou Não vou Vai ter que depilar o peito Só vem que de bengala Só vem que de bengala Atrás do seis É Só vem que de bengala Atrás do seis Porque agora começa Quanto mais famoso Mais pancada Pois é O que tem atrás das cortinas, hein Que eu fico sempre Cara, parede É só parede Só? É porque aquilo ali É uma casa E aquela ali É a sala da casa Que a gente cobriu Tipo, cortina só Pra ficar bonitinho Pra ficar bonitinho Puta, eu fico imaginando Um monte de coisa Não, não tem nada Não tem, não sei nada Olha lá, o que que é Acabou de publicar O Whindersson publicou agora Agora Acredito ou não São uns canalhas Olha lá O Whindersson Publicou agora Esses canalhas Esses canalhas ainda estão lá Falando mal do Nordeste Monar que nunca comeu uma tapioca É Nunca pastela Tô te falar Eu tava bebendo pra dormir, cara É, pra aguentar Pra aguentar É ruim Agora o cara vai chorar também Você criou um vício É Mas é Fiquei sabendo por fontes seguras Que tu curtiu a cana, cara Não, mas foi uma época pra aguentar Pra aguentar a extinção de saco Inclusive na pessoa que falou Não, então É aquilo lá É aquilo que a gente tá falando O doutor Borzino vai lá E coloca um remédio Paracetamol Um remédio É Um remédio Eu fui lá fazer um exame de Sangue Portisol De sangue Testossal E eu tava nervoso O cara, pô, você tá com a pressão alta Eu vou te dar um Valium Eu falei, eu não quero isso Caralho Caralho Eu falei, eu não quero isso Eu falei, não, então eu vou te dar um Rivotril Cinco gotinhas de Rivotril Eu tenho medo de medo Ele colocou lá, tal Eu tomei aquilo Eu fiquei Fiquei idiota ao Rivotril Puta, eu fiquei gostoso, cara Eu falei, não Não Porque o problema é que você precisa cada vez mais Dessa merda Ele tá comprando mel da Nova Zelândia agora O que é isso? O que é isso? Mel de abelha Eu tô fudendo meu pulmão Fumando E aí eu tô tentando consertar E aí eu tô indo atrás de Especiarias Milenares Aí eu descobri que tem Mel na Nova Zelândia Que tem 4 mil anos de idade Que é da cultura maori lá deles Que é o Tipo, quando Todo tratamento de antibiótico falha Os caras dão esse mel Que é o último remédio Que pode lidar com Vírus e bactérias E aí eu descobri Esse negócio E eu tô tomando Só que é mil reais Um pote desse mel E você caiu nessa? Cara, ele é voluntário, né, cara? Pode ser, né? Tem cara de ser aquele marketing De medicina alternativa E como é que você vê agora, Igor e Monardi Depois daquele ano E agora saltando de paraquedas com prefeitos Isso é muito louco, cara Isso é muito louco Pô, ontem a gente recebeu um Recebemos alguém Eu não sei como é que as pessoas conseguem meu telefone E aí me mandaram aqui Uma mensagem do secretário de comunicação Ministério da comunicação Aí eu fico Caralho, cara É, o ministro quer conversar É, o ministro quer conversar Cara, o que o ministro da comunicação Quer falar comigo, tá ligado? Ele quer se comunicar O Fábio Faria O amorzão Ele a gente filma? O amorzão Então vamos Já foi caminhar O que é engraçado O que eu tô dizendo É que Agora tem algumas coisas Que eu não esperava Acontecer na minha vida Acontecendo Mas a gente tinha que Pô, pra gente Pra um ministro vir no flow Pra de cash A gente tinha que dar o nosso ano Tá ligado? Não era assim Agora ele chega É só uma chuva É o áudio É só uma chuva Agora é só uma chuva De leve Então, mas você sabe Mas você sabe Que isso tem um problema, né? Agora que a gente tá vendo Isso é uma merda Porque, pô Vem o cara Aí você recebe Os caras são divididos Tem os canhoteiros Direita Tem de tudo Agora tem os Bolsonaro Os Dória É um inferno Aí você vai receber o cara Aí o cara assiste Ele fala Pô, você tá lá Passou pano Pô, cara Você tem que lá E dar três porradas no cara A gente já passou por isso E é uma merda Porque eu acho Que é aquilo que vocês falaram Pô, você recebe qualquer um Que o cara Não interessa É pra conversar É pra você conhecer a pessoa É você trocar uma ideia E parece que tudo Vira um debate Pra essa turma Eles precisam Que seja tudo um inferno Aí vem lá O cara Que absurdo Passou pano É aí Então se deve Para pessoa É Que absurdo Que absurdo Que absurdo Que absurdo Que absurdo